No ar, no ar mais o Fazemos Qualquer Negócio pela TV Guarai e pelo Porta Guarai.com Estou aqui rompendo barreiras, portas e também conteúdos da televisão maranhense Muito obrigado pela sua audiência, hoje teremos atrações sensacionais Hoje temos o velho Guilherme Teo no palco Vamos conferir uma entrevista com Israel Campos, ele é modelo Mister Continente Brasil Team É, é um cara bonito cara, pintoso, garboso, charmoso que está lá no ar E conversando sobre a vida, até cantou pagode para a gente Pode deixar que essa entrevista vai ser sensacional Olha, no quadro Céu ou Inferno de hoje Vamos receber a maravilhosa Drag Queen Performa, eu conheço há muitos anos E a Brit Negra, tem ainda o Pouca de Confusão comigo na cena E os melhores fuxicos locais E o som fica por conta da banda Fluxo Sura Que também é excelente, maravilhosa É um rock, é um rock massa, tranquilão para você curtir Teenager Mas olha, eu quero agradecer a Glenn Closet que tem roupas maravilhosas para você Tá vendo? Estapolo para você trabalhar, para você curtir ficar em casa É Glenn Closet Lá tem o Goshi, Enzo Milano e as melhores roupas para você, tá? O WhatsApp para você mandar é 8504-2227 Aí você fala, o que eu faço com esse número Danilo? Lá você pede roupas masculinas, femininas Pede os looks, pede os tamanhos disponíveis As peças que ainda estão para exposição Enfim, você consegue ter a loja nas suas mãos Sem sair de casa E aí você marca, ó Eu vou experimentar roupa tal amanhã, de manhã Aí vai estar lá a equipe toda completa para lhe atender E para oferecer as melhores promoções A Glenn Closet, ela funciona na Avenida Mário Andreasa Como eu falei ali, do lado do espaço de recepção Do lado do pagode do seu Zé, daqueles condomínios novos Enfim, é lá no coração da Avenida Mário Andreasa É maravilhosa para você, lógico, tem roupas incríveis Que você pode, inclusive, conferir no Instagram ArrobaGlennCloset.slz Você que é fashionista, que gosta, quer ser blogueirinha Vai lá na Glenn Closet, você tem look maravilhoso E também com preço justo ArrobaGlennCloset.slz Meu amigo Guilherme Telso, você está de volta ao Brasil Quando eu volto ao Brasil, rapaz Foi maravilhosa aquela foto de ontem Lá do meu amigo, presidente da República, daquele país Quem? É, da Umbar Pessoal, daqui a pouquinho a gente vai conferir como é que está lá a Rádio Guará Inclusive a Rádio Guará tem uma programação maravilhosa Nós temos vários locutores que são comunicadores, artistas O Lasca, a Carol Sampaio Tem o meu programa, tem o programa do Andrinho Barros Tem o programa da Sheila Guedes aos sábados Tem muita coisa boa Tem o Fada Verde com o Gerardo Yensen Enfim, uma programação variada, maravilhosa À sua disposição, todos os dias Com mais de 20 horas de conteúdo autoral o tempo todo E a programação musical maravilhosa de Itavone Lucato Daqui a pouco tem Lá direto da Rádio Guará, tá? Pra você, um link, uma transmissão bacana Pra gente ver como é que está o clima lá O que está acontecendo lá na Rádio Guará Você está afim, Guilherme, de saber o que está acontecendo na Rádio Guará? Está vindo, enfim, a Rádio Guará é comunica com o Brasil inteiro e o mundo Chama o Andrinho, alô Andrinho, alô Andrinho Alô Andrinho, alô, alô Andrinho Faz o programa direitinho, Andrinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado Andrinho, esse é um tema muito importante Homem que bate mulher tem que levar na bunda Esse é o slogan que tem que ser propagado Homem que bate mulher tem que levar na bunda, Guilherme Levar na bunda e ir pro cemitério ainda Bateu mulher, vai pro cemitério Pronto, tá definido Mulher não é a mais grande pancada É verdade, com certeza Mulher é a flor do mundo e a flor do Brasil Não é a mais grande pancada e nem o cidadão do mundo Muito bem, então é isso gente Você viu aí uma imagem da Rádio Guará E em breve vários programas transmitidos na televisão Com grande qualidade pra você Participa em 85533538 Você pode mandar o whatsapp, chegar com a gente Que tem coisa boa, maravilhosa sempre Promoções incríveis, maravilhosas à sua disposição E o instagram, arroba tvguará23 Bem, eu posso falar um negócio pra vocês? Que é o seguinte Guilherme, assim, eu tô parando pra pensar Como é que tá essa doidice Pra bater prefeito Tem gente que tá comemorando essa vacina Já pensando em dar o B22, tu não acha? Pensando e pensando em já passar o dinheiro da vacina pra ele Mas vai não, vai não Olha, se segura se esse governador aqui Passaram o carretão no dinheiro da... Meu convite? Vai pro cacete É, vai pro cacete com o Guilherme Teão Mas olha, vamos falar de coisas belas Chega de nego feio aqui que nem nós aqui nessa televisão Agora é hora da gente conhecer melhor Esse cara que é um aranhense da Madre Deus Mas que conseguiu um título nacional de beleza Conexão, o Mister Continente Israel Campos Muito bem, estamos aqui pela Rádio e TV Guará Para mais uma entrevista maravilhosa dentro deste programa Aqui é todo dia A genética As coisas materiais Elas costumam não ser tão justas Existem pessoas que tem talentos, carismas E conseguem derrubar a gente Aí o cara fala Pô, conseguiu ali Aquele feio, caboclo e tal Mandou melhor do que bombado Assim que o povo fala Maldosamente Mas de fato as qualidades humanas Elas são Elas são múltiplas E às vezes a sociedade valoriza Um estereótipo físico Mas o que torna a pessoa bonita É a sua postura É a sua educação É o seu porte E não somente a beleza Mas a beleza conciliada com outros fatores E é por isso que tem gente que vive disso E tem um mercado vasto Tanto de moda Quanto de tendência E também de concursos Que são feitos em todo o Brasil Em todo o mundo Para valorizar a estética As pessoas que nascem com shape bonito E com a carinha Nos parâmetros certos E aqui está Um participante Um representante maranhense Que pode chegar muito longe Nesse mercado Aqui maranhense E brasileiro Que é o Israel Campos Fala Israel Bem-vindo ao nosso programa Fala meu caro Olá Primeiramente Boa tarde Públicos e ouvintes aqui presentes Gostaria de agradecer Esse convite especial Por estar me fazendo presente Aqui nessa entrevista maravilhosa E é isso aí Vamos lá Vamos conversar Israel Me conta primeiro Você é o que? Qual é o título Que você já conquistou? Atualmente Eu sou o Mister Continente Brasil Um título conquistado No mês passado No caso em dezembro Lá em Junquistua Paraíba O meu primeiro concurso Foi o Mister Maranhão Team Que também eu conquistei Graças a Deus No ano passado 2019 Mas me conta Quem que disse Repato É bonito Tem um caboclo Que pode participar De um concurso como esse Quem que chegou E disse que você tinha jeito Que você tinha talento Para a coisa Para falar a verdade Isso é até uma coisa Assim meio complexa Porque antes Da minha vida de modelo Eu fazia uma coisa Totalmente diferente Eu era atleta Era lutador de Muay Thai Participava de vários torneios Aí que foi aí Que eu conheci O Johnny Silva Que é o atual coordenador Do Mister Maranhão Ele me viu uma vez No parque do Bom Menino E falou né Que talvez eu teria Grande talento Para seguir nesse novo rumo De modelo Fui lá conhecer Gostei E deu tudo certo E tu é bom de porrada ainda? Eu acredito que sim né Mas tu já precisou Alguma vez na tua vida pessoal Quebrar alguém? Não Graças a Deus não Eu sempre tive na minha vida Um termo chamado disciplina né Disciplina Respeito ao próximo Às vezes a gente tem Alguns contratempos Mas a disciplina Sobrepoia sobre isso Não pá Fala mesmo Tu já deu vontade De quebrar no pau alguém? Fala aí porra Rapaz vontade a gente tem né Mas tem coisas Que é melhor a gente Deixar pra lá E como é que você Desconta a sua raiva Sua euforia? Porque eu acho que o lutador Ele deve ter os seus momentos Onde ele tem vontade De fazer alguma coisa Tem gente até que fala Ah não Não é que eu caça a conversa Existe isso A pessoa tem vontade De extravasar a sua energia E o que você faz Para extravasar Esta energia Meu caro Israel Eu sempre gostei De treinar muito né Todo dia Eu vou Às vezes dou uma corrida Bato em alguns sacos Gosto de cantar também né Cantar o que noto? Eu canto samba Ixi que você canta o samba aí Quer o karaokê? Bora que eu bota o karaokê Qual o samba que tu mais gosta de cantar? Rapaz eu gosto muito de revelação Revelação? Você sabe cantar aquela Clario Bora botar Clario O karaokê Para você cantar E aí tu é boa de cantada? De cantada? Não Não muito Só de samba né É Mas me conta E tua vida pessoal A tua família apoia? A galera apoia? Apoia Apoia Eu acredito assim Que a família sempre é base de tudo né Quando você Nem sempre Para pedir dinheiro É mais graça É bom não ter parente nessa hora É mas eu sempre costumo dizer Que minha família é minha base né Minha mãe Sempre me ajudou muito Independente de tudo que eu faço Ela sempre vai estar lá do meu lado Então eu só tenho muito a agradecer a ela Inclusive agora eu quero mandar um beijo para ela Especial Para toda a minha família E é isso Um abraço aí para a mãe do nosso querido Israel Israel Tu mora onde cara? Eu moro no bairro da Madre Deus Só cachaça ali né? Rapaz Cachaça e cheiro Alô Ali tem animais Dizem que é o bairro mais boêmico do estado do Maranhão É mesmo é? E você curte o beliscão grode? Não 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 curto muito não Até porque também Essa questão também vem muito sobre a disciplina né Para a gente que é modelo Vive muito de dieta Geralmente assim eu não costumo beber tanto Mas dificilmente eu vejo um pé inchado Cachaceiro gordo Então cachaça não deve engordar não A cachaça é pura né? Que cerveja o cara fica buchudo Com certeza Vamos lá Bota um sambi aí para o nosso Quer a letra? Para auxiliar? Pode ser Tá aí a letra vai Letra e voz A vida é para quem? Calma rapaz Não começou ainda Deixa o bicho aqui Terminar Agora 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 Vai Israel A vida é para quem sabe viver Procure aprender A arte Pra quando apanhar Não se abater Ganhar e perder Faz parte Levante a cabeça amigo A vida não é tão ruim Um dia a gente pede Mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito E se não teve jeito Ainda não chegou Ao fim Mantenha fé na crença Essa ciência não curar Pois se não tem remédio O que seria O que seria do mundo sem ele Deus é maior Maior é Deus Quem tá com ele Nunca está só O que seria do mundo sem ele De volta De volta aqui De volta aqui no De volta aqui no fazemos qualquer negócio Ele disse que canta É de batalha pra cantar Eu sempre dou força Para as pessoas Agora atenção Olha tem um recado maravilhoso Do Ap Vida Pra gente falar desse programa de televisão Nesse momento Inclusive nesse momento de retorno Às atividades físicas E alguns cuidados São simplesmente essenciais É importante que a volta Seja aos poucos E mais importante ainda É manter as seguintes medidas preventivas Máscaras Mais de uma E álcool em gel Sempre fazendo parte Do seu equipamento esportivo Além de preferir sempre Espaços abertos E evitar esportes coletivos Pelo menos por enquanto Preste atenção O amor ao esporte É sempre saudável E com os cuidados necessários Será melhor ainda Para saber mais Sobre os nossos planos Acesse Apvida.com.br O site É simples Ou aponte a câmera Do seu celular Para esse QR Code Que está aparecendo aqui na tela Aqui embaixo É simples e tranquilo Para vocês Ap Vida Faz bem Para você E segue Fazemos qualquer negócio Com atrações maravilhosas Sempre incríveis Pessoal Essa galera aqui Se representou Do Quarentena Rock Foi show de bola Porra Foi um ápice De acesso Simultâneos É uma galera bacana Que essa banda Faz um som Há muitos anos Nossas plataformas digitais Arrebentam Vocês vão curtir aqui Ou algumas tracks Maravilhosas Dessa banda De São Luís do Maranhão Mas que arrebenta Aí em todo o circuito Com vocês É um rock tranquilaço É um rock tranquilo Que não faz mal Para ninguém É a banda O que foi Não sei Não bota a mão no fogo Não Mas a banda é massa Com vocês Fluxo Sonar Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu quero forar Banda Fluxo Sonar! Quero avisar pra vocês que em algum momento da vida, da história e da existência Red Hot Chili Peppers também fez playbacks assim, né? Todo mundo tem um momento desse jeito, né? Eu sei que vocês querem ouvir e fazer suada e tal, mas... Estamos uma hora da tarde, a velhinha tava conhecendo a banda de vocês Mas tá aqui o Matheus Portela, o Vic Nobre, né? Enfim, o Léo Patera, o Caio Marvão, todos aqui Mostrar pra vocês, inclusive, né? Materiais exclusivos A Fluxo tá com vários lançamentos Conta pra gente aí, hein Caio? Conta pra gente aí Como é que tá aí os lançamentos? Vem, Vic, conta aí vocês aí É, bom, a gente vai... A gente tá terminando, tá numa reta de terminar o nosso novo material, né? Que é o EP Segue o Fluxo E já tá começando a planejar a questão dos lançamentos E tudo que envolve isso, né? Muito massa E aí vai rolar EP, álbum ou uma de cada vez? A gente tá querendo lançar uma de cada vez Até pra engajar melhor a galera que acompanha a gente, né? E a gente tá com o clipe aí prontinho aí pra soldar E aí, Léo, isso é preguiça ou realmente é desse jeito mesmo? Rapaz, eu sou um pouco lento, às vezes É isso Mas, assim, eu tô lento, mas só que a Fluxo tá em toda a tira Eu tava falando da banda, não tava falando de você Não, eu acho que eu sou o representante ideal, assim, da banda É modesto também, né? É, a gente demorou um pouco, assim, pra... A gente lançou o nosso EP em 2017 Mas, eu acho que foi um tempo pra gente se amadurecer mais, né? Nós estamos numa banda de compartilhamento de pessoas novas Eu tenho 21 O máximo eu tô com 24 anos, 25 Agora você tá se desculpando, cara Ninguém te julga, você é jovem Isso é bom, cara A grande questão, eu tô me desculpando mesmo, na verdade A gente passou três meses, ou três anos pra fazer Terminar o nosso material E a gente finalmente terminou E a gente vai lançar, é isso que importa Próximo mês, quem sabe Se não, próximo mês, no máximo até março E eu tô só felicidade Maravilha, nós também, porque temos o material exclusivo Imagens do novo clipe da banda Fluxo Sonar Que a gente mostra agora com exclusividade Coloca aí Ó, que massa Super produção De qual música, né? Estamos falando aí desse clipe, hein, meu caro Matheus? Bom, esse clipe É um clipe de calibre Da música que a gente acabou de apresentar aqui no programa, né? Foi um clipe que a gente gravou Um pouco antes de estourar a pandemia O coronavírus Então, a gente gravou com um intuito Que dá pra ver aí, né? Que tá todo mundo de ferência Mas Esse ciclo se fechou finalmente E agora a gente tá nem nesse, né? De lançar esse novo material agora Nesses próximos meses E aí isso aí já é uma das músicas que vai sair Calibre Enfim, gravado E essa estética aí Tipo assim, jogos mortais, né? Não é? Aquela parada assim Antes de encontrar o boneco doido Não é isso? É É essa aí mesmo? É, tu acertou Interamente, cara A gente assistiu todos os filmes da sequência Juntinhos? É, pra mim Podia estar feito uma barata Pra se inspirar pro clipe, né? Conta aí, Matheus, o conceito aí Bom, o nosso clipe Calibre é uma música Que ela fala muito sobre Superar o lamento Pra encontrar, né? Algum caminho Alguma jornada E aí A gente vai fazendo no som Na música Pra encontrar a nossa, né? Esse clipe passa um pouco É uma coisa mais intimista Dessa cor do vermelho Que é o que vai Dar a tônica Do nosso novo material E é isso A gente tá Feliz que finalmente A gente vai poder lançar, né? De fato Aos poucos A gente ainda tá aprendendo A lidar com o Covid Com vacinação Vai ser tudo uma questão Mas pouco a pouco O fluxo vai seguindo E a gente vai lançar O Segue Fluxo aí Deus quiser esse ano Show de bola Agora Caio, me conta uma parada, cara E o que que já tem, né? Disponível nas plataformas O som que já rola Que já tá aí pra galera escutar Enquanto não é lançado Esse novo clipe Bom, nós temos ainda O nosso EP Nosso primeiro EP Tá escondidinho, cara Vai pra frente aí, pelo amor de Deus Vai, fala nesse bicho grande aí Te levanta, vai Tá com a ponta no pé, vai Vai, vai, tá com a ponta no pé Calma, rapaz Já calma Tu sabe mexer nesse bicho Tu é acostumado Não é não? Basta a gente ter medo de microfone, cara Não, calma Pronto Tá aí, já tá pra você Põe a boca e abra Nós temos o nosso primeiro EP Que foi lançado em 2017 E tá em todas as plataformas E tá em todas as plataformas Principalmente no Spotify, né? Também temos um clipe Já meio antiguinho também Então acho que a gente já tem Uma certa pressa pra lançar esse Até pra atualizar Todo mundo já mudou bastante A banda já mudou bastante Em termos de composição Em termos de captar isso tudo, né? Nosso produtor também tem uma Tem grande diferencial nisso também Fala ele aí, fala dele aí Juan Cruz Massa, gente boa Todo KM4 Cabelo lindo Isso Maravilhoso Maravilha Então, gente, ó Adoro receber vocês Parabéns Muito massa Pô, gostei do som O clipe ficou muito massa Todo mundo aí O Vic, o Matheus O nosso querido Léo O Caio Ó, pra você que quer conhecer melhor Da banda Fluxo Sonar Você pode entrar no contato profissional Mandar uma mensagem pra eles É o 98265-2210, tá? 8265-2210 E o Instagram Onde tem tudo Todos os links Todo o conteúdo sempre Informações É arroba Fluxo Sonar, tá? Do jeito que tá escrito aqui embaixo Arroba Fluxo Sonar Ó, eu quero mais Daqui a pouco No final do programa Eu quero mais um som com vocês, beleza? Playbacks são maravilhosos Interpretem, meninos Depois do intervalo tem mais Agora a sua empresa Vai realizar atendimento ao público Com mais segurança Chegou a cirúrgica Efe Andrade Uma distribuidora de equipamentos De proteção individuais Os EPIs descartáveis Onde você vai encontrar Máscaras, luvas, toucas Aventais, descartáveis E muito mais Para empresas de todos os segmentos Clínica médica Clínica odontológica Hospitais Restaurantes Bares E outros estabelecimentos comerciais O uso dos EPIs descartáveis É essencial Para proteger funcionários E clientes De possíveis riscos De contaminação Que ameacem A segurança E a saúde no trabalho Na distribuidora cirúrgica Efe Andrade Você tem a melhor negociação De EPIs descartáveis Solicite seu orçamento Pelo WhatsApp 3012-4400 3012-4400 Olha do Instagram É o perfil CirúrgicaFAndrade Arroba CirúrgicaFAndrade Mais informações No site www.cirúrgicaFAndrade.com.br CirúrgicaFAndrade Tudo em EPIs descartáveis 3012-4400 Hora de treta Hora de confusão Hora De Criar inimizades Nós sempre trazemos gente Que tem Consigo A capacidade De se relacionar bem Com as pessoas Ou ao mesmo tempo Criar indisposições Pode ser inveja Pode ser apenas despeito Mas tudo isso É tratado deste quadro Céu ou inferno Nossa convidada é maravilhosa Conhece tudo Dos bastidores E da noite Ela é incrível Conheça um pouco mais Dessa celebridade local Drag Queen Performer E DJ Leandro Vidal Mais conhecido na noite De São Luís Como Britnega É uma das personalidades Mais icônicas da atualidade Britnega Nasceu em Pedreiras Interior do Maranhão E iniciou sua carreira Como Drag Queen E DJ Há quatro anos A drag barbada Produz hoje em dia Um dos blocos Mais frequentados Pelo público O Bloco da Cancelada E o Baile da Cancelada Entre memes Tentativas de cancelamento E militância Brit se tornou Uma marca na cidade Sendo uma das poucas Drags barbadas Da ilha Com histórico De festas Não só em São Luís A Cancelada Já agitou cidades Maranhenses Como Imperatriz E Pinheiro Levando essa versão Barbada De Britney Spears Que transita Em todos os estilos Musicais E no quadro Céu ou Inferno De hoje Vamos receber a DJ Performer E drag queen Britnega Vem Britnega Para o nosso palco Bem vindo ao nosso programa Eu agradeço pelo convite Bem A gente se conhece faz uns anos né Já tem um tempinho Que a gente não se vê né Lembra Tem encontro na rádio Não A gente se vê Vez em quando Mas Não se encontra para conversar Temas tão delicados Não é isso? Com certeza Qual é a treta de hoje? E Britnega Tiveram as festinhas aqui Do público LGBTQ Elas Elas tiveram um boom Há uns 5 anos atrás né Começou meio amador E a galera foi se profissionalizando E deu muito certo Para muita gente É isso? Ou não? Isso deu super certo Para muita gente Muita gente conseguiu ganhar dinheiro Com isso Não fui um dos felizados A ganhar muito Infelizmente Mas te pagaram tudo Daquele tempo lá Britnega? Pagaram Pagaram Com o tempo foram pagando Nem que seja com a língua Mas Mas assim Teve o tempo Que foi Foi o boom né Porque a galera Na verdade Eu acho que fazia Para se divertir Depois foram vendo Que né Que rolava um cascado Ali por trás Não é? Começou com diversão né Primeiramente Começou com Assim O grande boom Das festas amadoras Com a reitoria E depois Todo mundo foi Ganhando Em cima disso Viu que o negócio Era bom E começou a render O Picmana em São Luís Do Maranhão Foi uma vanguarda Não foi? Foi uma vanguarda Foi uma vanguarda Todo mundo conseguiu Mamar essa vaca Antes dos bloquinhos Aqui teve esse boom Cara Teve esse boom E muita gente legal Começou a fazer seu trabalho Inclusive a Pritinega Que naquele momento Ali estava Iniciando As suas performances Mas antes disso Lá em Pedreiras Menina Pritinega Já fazia? Ei Conta aí Eu já fazia festas Em Pedreiras Só que De maneira bem amadora Mesmo Com amigos de escola Tem mãe que me culpa Até hoje Como se a culpa fosse tu Hein Pritinega Eu que coloquei filho Na perdição Mas olha Hoje é dia de treta Hoje é dia de céu É o inferno E como Pritinega É ativíssima no Twitter Que é a rede social Mais tóxica de todos De todas elas Pritinega vai citar Ponto a ponto Quem ela odeia Quem ela gosta Vamos ao primeiro nome Frames Gente boa E aí As drags se odeiam Pritinega Ou você gosta dela? Eu acho que É claro pra todo mundo Quanto eu sou fã Da Frames Frames pra mim Já falei pra ela Que ela é Deus de Jesus Pra mim Ela é icônica Em tudo que faz Ela é talentosíssima Queria que as pessoas Reconhecessem mais Esse talento dela As pessoas estão vendo Agora ela Esse lado mais cômico dela Mas a Frames Não é só aquilo Sabe Ela é uma pessoa incrível E pra mim Essa mulher Sendo Deus de Jesus Ela já tá no céu Pra mim Mas aí O fato de você gostar muito E babar Puxar muito o saco dela Não parece falsidade? Não Ela sabe que não Ela sabe que não Ela sabe que a gente Se ama muito Se respeita Admiro o trabalho muito Uma da outra E é só amor mesmo Mas não é muita drag Pra pouca apresentação? É muita drag Pra pouca apresentação Que brigou por causa De cena de Netflix Como é que é? Briga feia de drag Vocês são casqueira todas Jamais Vai botar pra ver Nesse programa de TV Pra você ver o que dá Hein? Por isso que a gente Traz uma por uma Porque a gente Traz mais de duas É só mano velho Tu tá por fora Brutinega Vai ter que foar Mais um nome Duda Dello Russo Conta pra gente Quem é E o que você acha dela É uma drag queen nacional A nível nacional A Duda Ela trabalha Como drag Já há bastante tempo Ela tem um Ela tem uma voz Muito forte na militância Principalmente pra Pra pessoas plussais Pra galera Afeminada Só que o problema Da Duda O que me incomoda É O ela falar demais O que que ela fala A Duda Ela não O posicionamento dela É perfeito Até certo ponto Ela ultrapassa O posicionamento Às vezes tentando Ridicularizar outras pessoas Eu não acho isso bacana Mas você gosta E não gosta Eu gosto Do que ela representa Do trabalho dela Mas só que Esse ponto dela Falar demais É o que condena ela Eu acho que o que condena É muito artístico Principalmente local É porque Se acha o máximo Fica falando mal dos outros É isso? Exatamente Sempre usa A citação do Twitter Pra ridicularizar Mas na hora do cara A cara Não tem coragem de falar Mas você faz isso Não faz? Ai depende muito A pessoa tem que merecer bastante Tem que merecer bastante mesmo Tá bom Verde nega Pro céu ou pro inferno A Duda? Ai vai pro inferno Pra mim Vixe Inferno Tudo bem Tá decidido Tá coordenado Está registrado Vamos lá Tem mais gente Agora vamos a Dani Bond Ela é essa de onde? Ah Dani Bond É se eu não me engano Ela é do Rio Grande do Norte Sou apaixonado pela Dani Bond É aquela que fala sacanagem? É a que fala sacanagem É a gente parecida Mas isso é jogo de marketing Ou ela realmente é tança como parece? Não Ela é louca desse jeito mesmo Ela é essa pessoa E o que me admira nela é isso Eu creio que se um dia Eu trabalhar com música Coisa que eu não pretendo no momento Eu queria fazer um tipo de trabalho Igual o dela Ela é maravilhosa nisso Ela é perspicaz nas piadas Ela é incrível também Como voz da militância Porque ela é mulher trans Eu acho ela incrível E pra mim Ela tá no céu Muito bem Desde o dia que eu conheci ela Que ela me abraçou Que ela ficou lá No dia do show dela Que ela Curtiu o meu set inteiro Tava lá do lado com as meninas Curtindo Pra mim Só admiração Tentando alguma coisa Tava bem no grod Não olha Eu não sei Se não compartilhou comigo Não compartilhou comigo Se tava não me deu Vamos lá Tem mais gente no quadro Olha Tem Bruno Xenota Algo contra Diga agora O cara se para sempre Britinega É assim É um rapaz bom Tem um trabalho excelente Como cantor Vem crescendo né Só que o problema dele Eu acho que é o nariz em pé Nariz em pé Eu acho que quando a gente Você sabe que eu pensei Que você fosse falar Outra coisa de nariz Eu não olhei pra essa parte Não olhei pra essa parte Sei do talento dele Mas eu não olhei pra essa parte Mas o nariz em pé dele É o que Acho que mancha A carreira dele Ele Ele se acha Acima de pessoas E de fã Eu já presenciei Alguns momentos Já vi algumas cenas Assim De batidores mesmo Não Como o Britinega Mesmo no meu alt Mas ele Se suja com isso Eu acho que a gente Não tem necessidade De tratar a pessoa Que é fã Como qualquer coisa Entendeu Dá pra tratar Como se fosse uma pessoa Próxima Dá pra ter respeito Carinho E eu não vejo muito Isso nele Entendeu Mas nada contra ele Acho ele talentosíssimo Só que pra mim É pro inferno Assim Assim Eu tenho uma A minha opinião não importa Sabe Britinega Mas eu gostaria de pontuar uma coisa Por mais que Algumas pessoas Tenham vindo De Ambientes mais simples Tenham nascido na simplicidade Ao longo do tempo Pelo seu trabalho Tenham conquistado Novos alços As pessoas tem uma cobrança Que todo mundo tem aquela obrigação De ser humilde Mas a pessoa pode ser arrogante Pode ser bossal E Isso é o estilo dela Às vezes Isso é A personalidade da pessoa Mas eu acho que Tá aí o ponto As pessoas confundem Personalidade forte Com grosseria Eu acho que não é necessário Sabe E eu acho que Ninguém é obrigado a ser Maravilhoso o tempo todo Eu não sou maravilhoso o tempo todo Chega em mim Numa festa Tem que querer tirar foto comigo Eu com o cabelo dessa altura Eu não vou querer tirar foto Eu vou querer me arrumar primeiro Vou querer executar o meu trabalho Primeiro Porque eu sei que a minha imagem Está em jogo Mas eu acho que dá pra tratar O público bem Céu ou inferno? Inferno Ei, Chinoda Faz tempo Chinoda tá meio sumida Nunca mais vi o Chinoda Abração pra você, Chinoda Nossos respeitos, tá? É Brit Liga que não gosta de ti, tá? Vamos lá, tem mais gente Vamos lá Próximo nome Agora tem Olha Essa eu amo de paixão Não admito Nada contra Porque você está pisando No sistema Maromba de comunicação Me conte, Brit Liga O que você acha da minha amiga Luciana? Ah, assim A Barbie Maromba Ela É um ícone De São Luís Não tem como contestar O que ela Construiu em imagem Eu acho ela maravilhosa No que Ela construiu em imagem Só que Eu acho às vezes Um pouco apelativo Eu acho que Esconde muito o que ela tem Eu acho que Dava pra brilhar mais Dava pra ela brilhar bem mais Sem conseguir Apelar Sem precisar apelar E o que você chama de apelação? O marketing negativo Que ela atrai em rede social Nas lives dela O que ela fala das pessoas Eu acho O marketing negativo Eu acho que não precisa crescer Com esse tipo de coisa Ninguém aqui É a Sônia Abrão Pra precisar tacar o pau em alguém Eu acho que É isso Não precisa Desse marketing negativo Eu acho desnecessário Mas eu acho ela maravilhosa Bonita Maravilhosa Dava pra usar o talento dela Com algo melhor Mas infelizmente Pra mim é isso E você manda Barbie pra onde? Para o inferno Não faz isso Mas gente Qual o conselho de inferno Que vocês têm? Porque pra mim Se a pessoa me mandar pro inferno Eu vou estar feliz Satã? Você gosta de satã? É louco meu irmão Vai ter show da Gaga no inferno Vai ter show da Britney Esse pessoal todinho lá Eu acho que não Meu irmão Você acha que vai ter Aline Barros lá no céu? Não vai ter Aline Barros Ah porque se tiver Meu irmão E eu volto revoltado Não que eu acho Que vai pro céu né No inferno tem brega funk Eu acho que vai ter uma ala Dividida É Campari lá Que nego bebe Lá no inferno Campari é ressaca E looping Não passa ressaca São Braz Pra matar Tem ressaca Mas não tem engolve O inferno é isso É ficar no looping Direto da Aracana Mas olha Britney nega Que maravilha Esse seu trabalho Obrigado pela sua presença Agora me conta Além das tretas do Twitter Me conta o que tem Marcado pra vocês Novos trabalhos Enfim Onde as pessoas Podem ter acesso Ao seu conteúdo Olha pessoal Só me encontrar Nas redes sociais Arroba Britney No Twitter Arroba Britney Underline Lá eu falo de tudo Então Sem filtro Então Pelo amor de Deus Já vão vacinados Porque lá é loucura Viu E eu vou tocar E eu vou tocar Esse sábado Na boate Observatório No Dream Bar Quem quiser me acompanhar Só chegar lá Cheguem cedo Que eu vou estar lá Soltando som pra vocês De Britney Spears Ao Brega Funk Ao Companhia do Calypso Isso já sabe É clássico Na Obes Tu começa a que horas Na Obes Eu começo uma hora E vai até que horas Eu vou tocar até as duas Maravilha Ali é clássico Ali é É começo, meio e fim de festa Ali é Com certeza Ali tem história Obrigado Britney Pela sua presença Bom te ver Viu Bom te ver também Danilo Eu que agradeço pela presença Depois fala mal de mim Lá no Twitter Que eu vou estar esperando Pra ver as mentions Gente É Vamos seguir do nosso programa Muita coisa linda Hoje tem boca de confusão É depois do intervalo Essa dica Pra mulherada Que se preocupa Com a saúde da pele Ó Você tem que conhecer O Biolevo Que é o colágeno em cápsulas Que a Silva Bravanel Usa pra deixar a sua pele Ainda mais jovem Biolevo tem uma fórmula única E moderna A base de colágeno hidrolisado Criados por especialistas Em saúde, bem-estar E cuidados com a pele E não contém glúten Nem lactose Biolevo auxilia No tratamento da flacidez Ameniza celulites E estrias Fortalece unhas e cabelos E ainda cuida Dos ossos Articulações E ligamentos Esse sim é colágeno Completo pra mulher Que quer ter uma pele perfeita Atenção ó O Biolevo é um produto exclusivo Da clínica Bella Express Aproveite todos os benefícios E cumpre o Biolevo No site www.clinicabelaexpress.com.br Ou tire suas dúvidas No whatsapp 8356-1517 Biolevo É o colágeno em cápsulas Da mulher maranhense É hora do Boca de Confusão Fofoqueira Fofoqueira Sabe mais da tua vida Que você Fofoqueira Fofoqueira Will, na minha moção É hora do Boca de Confusão Sempre foi Vamos lá A língua quer demais Vamos começar Desfoca Olha só Os meninos do fundo de quintal Eu já tinha falado deles aqui Um tempo Eles são lá de Centro dos Rodrigues Que é Interior do estado do Maranhão Eles já tem um reconhecimento Eles já tem aí Mais de um milhão de seguidores Nas redes sociais De visualizações Aliás no Instagram E também no Youtube E eles estão participando De uma propaganda A nível nacional Foram lá no interior do estado Gravaram tudo Com eles E aí Tá aí a propaganda Que eles fizeram Bem estilo mesmo Do que eles trabalham Das músicas que eles fazem É o Nissim Miojo De Galinha Caipira É o Nissim Miojo De Galinha Caipira Mas é a Nissim Ou é outra marca de Lame Não, é a Nissim mesmo A Nissim Que fabrica Esses produtos Eles procuraram Os meninos E fizeram essa propaganda É, mas eles são muito bons De percussão De interpretação E fazem com o mínimo, né Então, pô Merecem total Total Muito massa O trabalho deles E é bem divertido Eu não assisto Mas acho super divertido Exatamente Eles bolam Essas coisas, né É muito engraçado Tem talento E merece sim O que estão passando Olha que maravilha Essa produção Isso deve ser bom Depois pra tomar banho, né Deve sair pouca puaca Aí dessa história Pô, meu Deus Vamos lá, Wilna Seguindo Bom, gente Teve separação No mundo do brega funk Daqui de São Luís A gente já sabe Aqui, eu já tava conversando Nos bastidores, né Que o possível O rompimento O motivo Do rompimento deles Só que eles ontem publicaram Aí que voltaram Aí que voltaram Publicaram uma foto juntos É, a gente viu aqui, né Ao vivo Ela é ciumenta Eles já vieram umas três vezes aqui Porque o vídeo do PV Oliver Tem milhões de visualizações, né Isso É bombada a música do PV Oliver Toca direto lá em Recife e tal E aí, né Negócio de boxe, de dinheiro Dá treta, dá confusão A mulher ciumenta Ela é braba Mas sem ela O PV Oliver Não vai pra frente Tem que ter o casal ali, gente Ele canta e ela dança E faz a participação dela Não, gente Fiquem juntos Continuem Vamos para a área política Tem fuchico? Rapaz, esse fuchico aí Porque meu amigo Tiraram pra Cristo O que Depois que O prefeito Eleito Eduardo Braide E a esposa Tem Assim Tanta coisa Nas redes sociais Que eles Tiraram eles pra Cristo No caso A esposa dele A A Graziella Ela fez um Um Instagram E falou assim Gente, eu trabalho Eu trabalho todo dia Eu trabalho dia de sábado E tudo Vamos ver aí É melhor a gente Dar uma olhadinha no vídeo Oi, tudo bem? Tô aqui já no trabalho 7h23 da manhã Eu decidi fazer esse vídeo Porque tem muitas pessoas Que estão perguntando pra mim Se eu trabalho todos os dias E eu realmente Eu trabalho todos os dias Eu trabalho de manhã e de tarde Inclusive aos sábados Eu trabalho também No domingo Eu deixo o domingo Pra aproveitar os meus filhos Eu tenho três filhos Então Aproveitar meu marido Também Ficar um pouquinho com eles Voltando aqui Que o vídeo parou Então assim Só voltando Pra explicar pra vocês Que eu sou médica Trabalho todos os dias Acho que já falei anteriormente Não sou secretária A secretária de assistência social Tem algumas pessoas me perguntando Se eu sou a secretária Eu não sou A secretária é a Rosângela Bertoldo E a secretária de junta É a Ascensão Martins Mendes E decidir continuar trabalhando com a minha profissão Na minha profissão Na minha profissão Que eu amo tanto E dizer pra vocês Que o meu trabalho Na secretária de assistência social É como voluntária Voluntária Para ajudar as pessoas Que estão precisando realmente Eu faço isso com muito amor Muito carinho Dentro do meu coração Mas realmente Eu irei continuar trabalhando Na minha profissão Porque é uma coisa Que eu escolhi pra minha vida E que eu amo muito Tá bom? Um beijo a todos E um bom final de semana Medicina por amor A primeira dama é uma gata Desculpa aí Eduardo Bride Mas a primeira dama é maravilhosa Já me consultei com ela, sabia? É mesmo Uma médica profissionalíssima Seríssima E que devolve o exame tudinho Faz de novo Não tá bom A galera assim Nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Eles estão cobrando Cobrando, cobrando Cobrando, cobrando Fizeram até um meme Eu achei muito engraçado Vocês já viram um meme Depois eu vou te mostrar Mas fizeram um meme Tipo assim Cadê isso? Cadê aquilo? Sai pra lá doido Todo dia isso Então gente Dá uma amenizada um pouquinho Vamos deixar o homem trabalhar Eu acho que o prefeito Até tem a obrigação De ser perturbado Mas a primeira dama Não tem nada a ver com a história Não, né? A primeira dama não Perturba o prefeito Que o prefeito Realmente tá sendo pago pra isso Agora a primeira dama Essa tem que tirar Tirar a responsabilidade Que ela não tem Ela não tem responsabilidade nenhuma A não ser de ser lindíssima Que ela tem Ela é linda demais Ela é linda demais Ela é linda de parabéns Eu já fiquei grávida Eu sei como é a história Jéssica Lima Maravilhosa Já é mãe da Juju Já tem A diferença de um bebê pro outro Vai ser bem grandinha Mas assim Parabéns Jéssica Tá aí Ela anunciou a gravidez dela Escondeu o tempinho Mas é assim mesmo A gente esconde uns três meses Depois a gente anuncia Seis meses de licença Hein Jéssica É isso ou é mais? Não É menos Quatro É assim mesmo Ah beijo Jéssica Parabéns Você é maravilhosa E beijo pro Marcelo Marido dela Sim Piloto de avião Sim Aí a família cresce Então só felicidades pra você Jéssica A Jéssica merece Ela é uma mãe zona Uma mãe muito dedicada E vai ter Como ela é jovem Ela é novinha Jéssica é novinha Ela vai ter chance de cuidar Dos seus bebês E acompanhar todo o crescimento Que bom Legal Parabéns Jéssica Lima Escolha padrinhos ricos Verdade Eu sempre disse isso Bom gente A Temes Valley A digital influência Daqui de São Luís Colocou silicone Ela tá aí fazendo A recuperação Ainda botou esse fim de semana Foi o babado Que eu ia te contar Que eu falei assim Ah vou contar Que também tá repaginando o corpo Temes Valley Ela colocou silicone Nesse fim de semana Ela tá passando Esses dias O processo de treinagem E tudo Mas daqui a pouquinho Daqui a uns dias Ela apresenta pra gente aí Como é que ficou O resultado Maravilhosa E vai ficar só nisso? Só nisso Tem outros reparos pra fazer não? Ô menino Mas tu é demais Eu tô só perguntando Tem outra pessoa também Que fez uma Recalchotada completa Essa daí Eu vou trazer semana que vem Tá bom Acho que eu vou virar Alguma coisa Essa baixa de cirurgia plástica Só tô falando disso A fiscal do corpo Wilna Sena Bem como é que faz Pra mandar fuxico Ou pra dizer que te ama Wilna Sena Rapaz que me ama Difícil Bom gente É só lá no Wilna Sena Underline Lá no meu Instagram E no Twitter Wilna Sena Boca de confusão Beijo Wilna Bom te ver minha lindona Bom te ver Depois do intervalo Tem muito mais aqui Não fazemos qualquer negócio Segura aí Pessoal Muito obrigado Pela sua audiência O programa foi intenso Ó Procura o Instagram Dessa banda Tem som novo pra sair Clipe pra ser lançado Então procura no YouTube Procura no Instagram O nome é um só Com vocês pra encerrar O nosso programa Tem a banda Fruxena Calma Tem a banda Fruxena Aê Play E aí Se eu pudesse voltar Mas é pedir demais Tua boca a beijar É voltar atrás Mas não me satisfaz Não mais É, sinto tua falta hoje, meu bem E contrasta com o amor Que destilou pra mim Por isso, para o tempo pra pensar E já não vê que voltar Já não faz Te buscar Já não Te traz Traz É, desculpas parecem tão vãs E eu lamento as manhãs E não te ter aqui Mas sigo Meu peito a sangrar Mas não irei Voltar Gente